Eu não sei se vocês sabem, mas eu e a Fernanda moramos em São Carlos. É uma cidade que fica no interior de São Paulo. E a gente tá curioso pra saber onde nossos inscritos moram. Deixa aí nos comentários em que cidade você mora. A gente gostaria de saber. Recentemente a gente fez um vídeo falando sobre jogadores de Roblox que estavam tomando ban por motivos bizarros. Mas até então eram jogadores desconhecidos. Como eu ou você, apesar que a gente não é tão desconhecido assim. Esterealismo. Mas o que aconteceu é que recentemente um dos criadores de mapas mais famosos do Roblox foi banido e teve a sua conta deletada no Roblox. O que é muito preocupante. Então fica aí até o final pra descobrir o que ele fez pra você também não fazer o mesmo. Infelizmente, por enquanto, o jogo Arsenal vai ter seu desenvolvimento parado. Isso se deve ao fato de um dos desenvolvedores, Dev Kenny, simplesmente ser banido do Roblox. Por motivos de comportamento inapropriado. Segundo ele, não é o caso. Como vocês podem ver aqui, o Dev Kenny teve a sua conta deletada do Roblox. Quando você é banido, você fica banido por alguns dias. Três dias, sete dias. Acho que no máximo, normalmente é 14 dias. Quando você tem a sua conta deletada, nunca mais você pode jogar Roblox. Pra você que não conhece o Dev Kenny, ele é um dos criadores do jogo Arsenal. O jogo Arsenal é um dos jogos mais populares do Roblox, se não, é o jogo mais popular de tiro dentro do Roblox. Então ele é um jogo que faz muito sucesso e tem um impacto muito grande dentro da comunidade Roblox. Mas o que leva um dos desenvolvedores de um dos jogos mais populares do Roblox a ter a conta deletada? Existem free models de caixas que estão fazendo com que algumas pessoas sejam banidas do Roblox. Dev Kenny, desenvolvedor do Arsenal, e Cat Ally foi banido por esse motivo. E sob hipóteses alguma, não tente repetir esse processo. Se você só joga Roblox, provavelmente você nem sabe o que é um free model. Mas pra quem é desenvolvedor de mapa no Roblox, com certeza conhece. Os free models, ou modelos grátis, são modelos de itens, de objetos, de carros, que são usados dentro de mapas do Roblox. Quando você vai criar um mapa dentro do Roblox, você não precisa criar tudo do zero. Ah, eu vou criar uma árvore. Não, você pode já pegar um modelo pronto que existe dentro da comunidade do Roblox e colocar no seu mapa. A maioria desses free models são feitos pelo Roblox, mas tem alguns que são criados pela comunidade. E é exatamente esses modelos criados pela comunidade que estão dando problema. Alguns free models já podem ser bem perceptíveis à presença de vírus por conta de scripts que tem no modelo. Mas todos que não possuem uma boa avaliação da comunidade e que não são criados pelo Roblox possuem esse risco. Tanto que é um conteúdo NSFW, que é a abreviatura em inglês para não seguro para trabalhar, e estava presente na caixa. Então, o que está acontecendo? Alguns criadores estão colocando vírus junto com esses free models e a hora que a pessoa baixa um deles para usar no mapa, acaba sendo infectado. A grande maioria está vendo nesses itens de caixa. Então, se você cria mapas, toma muito cuidado com eles. Procure sempre usar os free models feitos pelo Roblox e dá uma olhada como está a avaliação dele junto ao Roblox. Se você olhar embaixo do free model antes de obter, você pode ver a quantidade de like e dislike que ele tem. Se ele tiver muito dislike, provavelmente ele contém um vírus e é perigoso. Suspeito. Suspeito. O Devken, inclusive, deixou uma mensagem sobre isso. Ok, isso foi o que me baniu. Alguém me disse para não inserir essas caixas, mas na minha curiosidade estúpida, fiz isso de qualquer maneira. Eu os excluí imediatamente depois e denunciei a conta que os carregou. Como resultado, a moderação sinalizou e encerrou todos que usaram, inclusive eu. Então, o que aconteceu? Ele foi testar essas caixas que o pessoal estava comentando que tinha vírus e aí ele viu que tinha vírus e denunciou a conta. O que o Roblox fez? Deletou a conta e deletou todo mundo que baixou. E foi o que aconteceu com ele. Por isso que ele teve a conta deletada. Felizmente, ele teve a conta recuperada. Tudo certo. Nós voltamos. Mas, geralmente, isso não é fácil, tá, pessoal? O Roblox não tem costume de desdeletar a conta. Como ele é um criador muito famoso, ele conseguiu entrar em contato diretamente com o Roblox e ter a sua conta recuperada. Provavelmente, se fosse um Zé Ninguém, não teria conseguido recuperar a conta. Teria a conta deletada para sempre. Inclusive, a Cat Ally também conseguiu recuperar a conta. Mas, infelizmente, ela deixou essa mensagem. Após tentativa e erro, minha conta está de volta. No entanto, fui severamente desencorajado a trabalhar na plataforma. Como forma de evitar que qualquer outra coisa aconteça com a minha conta, vou evitar desenvolver jogos lá por um período muito longo de tempo. Então, o que é triste? Ela é uma youtuber, mas também fazia mapas dentro do Roblox. Assim como a gente tem o nosso amigo iBugol. Mas, por causa desse susto de ter a sua conta deletada, ela resolveu parar de fazer mapas dentro do Roblox. Então, o que é muito complicado, o Roblox deveria rever seu conceito de banimento e deletar contas, porque acaba desencorajando um criador que poderia fazer um mapa de sucesso dentro da plataforma. Então, se você, por acaso, pretende fazer um mapa dentro do Roblox, então, muito cuidado. Siga nossas dicas desse vídeo ao baixar os free mods, para que você não tenha sua conta deletada dentro da plataforma. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui, então. Mais um vídeo de notícias para vocês e curiosidades. Espero que tenham gostado. Caso não tenha deixado um like, já deixa um like para ajudar a gente. E não esquece de deixar aí nos comentários que cidade você mora, que a gente está curioso. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri